Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como faz tempo que a gente não faz vídeos, eu vou mostrar um videozinho rápido de mais ou menos como que é o nosso final de semana. Então a gente deu uma paradinha rápida nessa farmácia pra pegar as águas. E tá chovendo bastante, o que faz com que demore mais pra fazer as coisas. E agora a gente tá chegando no home center. O home center é um tipo um mercado que vende de tudo, mas é mais especializado pra coisas pra casa. E toda vez que a gente vem aqui a Ninha pede pra ver os animaizinhos. E continua com isso. E só? E só? E só. E só? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então agora nós já estamos indo embora Então depois do caisson a gente foi pra essa loja famosa de coisinhas de criança A gente comprou leite da Iuna, sabonete da Aninha, coisas que estavam precisando mesmo E aqui a gente deu uma passadinha bem rápida pra jogar as latas, as garrafas pet Aqui os lixos são separados, então a gente deu uma passadinha aí pra jogar os lixos especiais Então aí já é outro mercado onde a gente faz as compras pra semana E a Aninha já foi direto na laranja Eu encontrei essa batata chips com chocolate, mas eu não tive coragem de comprar Quando a gente sai é sempre assim, a Aninha vai pra tudo quanto é lugar Não tem medo de nada, nem de ninguém Por isso que tem que ficar sempre em cima, atrás dela Por isso que é difícil gravar vlogs nesses dias Agora já terminamos as compras e estamos indo pra casa A Aninha que eu não me engano A Aninha, Ainha, Ainha Ainha que eu não me engano E no caminho pra casa a gente passou no Mac pra comprar a torta de morango pra experimentar. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado, não esqueçam de curtir, compartilhar e comentar os nossos vídeos e conheça também nossos parceiros que estão no box de informações. Um beijo muito grande e até o próximo vídeo.